Eu estou me sentindo muito feliz e muito grato com a comunidade Foz do Iguaçu. A Câmara Municipal, ao otorgar esse título à minha pessoa, unânime, uma decisão unânime, numa iniciativa do vereador Queiroga, me proporcionou uma grata surpresa, uma alegria bastante intensa e um reconhecimento do trabalho prestado, dos serviços prestados por minha pessoa ao longo de 18 anos que encontro aqui em Foz do Iguaçu, na área do Ministério Público, como promotoras especializadas por longos anos, atuando também nas promotorias criminais, nos júris, envolvido na comunidade com atividade promotor de justiça e também na área da educação, com professor ao longo de 17 anos, junto à Unifós e outras instituições de ensino da cidade e da região. E quero lembrar que essa questão da educação tem sido muito forte na minha vida, ao ponto que agora a instituição que pertence à família Marquiorato tem permitido que nós possamos estender mais essa influência educativa, pedagógica, até porque eu vejo o título como reconhecimento também muito relacionado com a Unifós pelas gerações e gerações de alunos que saíram daqui, tornando-se depois advogados, juízes, promotores, professores da casa e das outras instituições de ensino, revelando a qualidade desse ensino que nós colaboramos para que fosse alcançado esse padrão de excelência. Então, eu quero agradecer de muito coração ao povo de Foz do Iguaçu, representado pela Câmara Municipal, e dizer que eu espero todos lá, às 19 horas, na Câmara Municipal, e depois um coquetel em seguida na Unifós. Agradeço mais uma vez, penhoradamente, essa homenagem que fizeram à minha pessoa. Muito obrigado. Obrigado.